E aí corredores, hoje é sábado, 10 de agosto, estou com 20 quilômetros de treino na semana mais importante no treinamento que eu estou fazendo para o 100k do Caminhos de Rosa. Hoje eu estou fazendo um longão de 30k e amanhã eu vou fazer outro longão de 30k. É a primeira vez que eu estou fazendo isso, eu não tenho treinador, então eu faço meus treinos de acordo com a percepção de cansaço e vídeos que eu vejo no YouTube, que tem me ajudado bastante. Mas é a primeira vez que eu vou fazer 100k, vou tentar fazer, e foi a prova-alvo que eu escolhi no ano. Tinha várias provas de 100km, aí dentro delas eu escolhi Caminhos de Rosa lá em Minas, que é o percurso que o Guimarães Rosa percorreu antes de escrever o Grande Sertão Veredas, clássico da literatura brasileira. E no início do ano eu já fiquei sabendo dessa prova, me encantei assim pela proposta, o site deles é bem completo, parece que é super bem organizado. Eles mandaram para todo mundo que vai participar uma carta, cara, quanto tempo que eu não recebi uma carta, detalhando toda a prova. A gente está vendo o pessoal de bike, hein? Opa! Bom dia! Detalhando toda a prova, com altimetria, com tudo, bem completo assim. Muito massa, o carinho com os corredores. E lá também é um caminho de peregrinação. O pessoal faz caminhada, e além disso também vai ter, não no mesmo dia, um pouco semana antes, se eu não me engano, semana que vem, a uma prova de bicicleta, que é o mesmo prajeto. Mas então, essa semana de treino, que eu estou considerando a mais importante, eu vou fazer esses dois longões de 30, esse hoje, e mais um amanhã, e fiz 15K forte, ritmado, fiz treino de tiro, fiz treino de força na academia, esteira inclinada e escada, além da musculação, fiz aula de yoga, uma semana bem tensa e bem boa, assim. Estou com dores musculares, mas estou me sentindo muito bem, confiante e ansioso para a prova. esse lugar que eu estou correndo aqui hoje, vai ficar menos de dez quilômetros da minha casa, nove quilômetros, e vai ter a praia lá embaixo, é um circuito aqui que o pessoal de bike usa também, e eles que fizeram isso. é ótimo para treinar aqui, é meio que o meu lugar preferido para treinar perto de casa, porque, pô, nem preciso de pegar carro, coloca o tênis no pé e vem para cá, é ótimo. A prova acontece no dia 4 de setembro, faltando um pouco mais de 20 dias para a prova. Agora eu vou diminuindo o ritmo, fazer só o polimento, aproveitar para descansar bastante também. Estou vindo numa sequência forte, que foi Serra dos Matões, em julho, 21km de montanha. Depois, Desafio das Serras em Bananeiras, 45km, e semana retrasada, Xinguó, 50km. Prova bem dura. Tentei me preservar um pouco nessas provas, pensando justamente no caminho de rosa. Para completar meus primeiros 100k. Sonho. Vamos lá. Treino concluído. Foram 31km em 3 horas. Agora descansar, que amanhã tem mais 30. E aí, corredores? Agora, 10 para 5 da manhã. Estou saindo para o meu segundo longo. Ontem fiz 31km. A gente vai fazer mais 30km. Nessa preparação para o 100k do Caminho de Rosa. Hoje também vai ter a meia aqui de João Pessoa. Eu vou fazer parte do percurso lá. O sol está começando a sair aqui. Nessa ponta é a largada da meia de João Pessoa. em 2. 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 Em 3. Em 2. Vamos que vamos, meu amigo Massaro. Mais um, hein? Bora, bora lá! Bora, Massaro! E aí, Massaro! E aí, vambora, vambora! Vamos embora, Vambora! 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 Vamos lá! Vambora! Boa sorte para todos! Eu que deseja a coordenação da décima do levo pela felicidade de João Pessoa! Boa sorte para todos! fazer esse treino aqui hoje no percurso da meia de João Pessoa a corrida sai da praia e sobe em direção ao centro histórico, vai até a lagoa e depois volta essa prova é organizada pela prefeitura que João Pessoa é uma das principais provas do calendário aqui com premiação de dinheiro, então Pessoa ainda não tem nenhuma maratona, esse ano ia ter a primeira só que acabou sendo cancelada quilômetro 2 da prova, tô passando aqui bem próximo ao meu local de trabalho ali, a fundação de cultura aqui do Paraíba, espaço cultural uma cidade que ainda bem não tá deixando de investir em cultura, mesmo com essa crise que a gente tá passando dura né velho, esse início aí, essas subidas, subidinha já no início, mas tá beleza, tô só administrando aqui pra completar isso aí meu irmão, valeu, valeu, boa sorte, valeu quilômetro 5, agora a gente sai da avenida que dá acesso à praia e chega no centro da cidade essa aqui é a usina cultural Energiza, a gente tá em vários shows bacanas quilômetro 7, chegando aqui na lagoa das atrações turísticas aqui de João Pessoa, só vem aqui pra fazer piquenique, traz as crianças pra brincar, bem agradável quilômetro 9, a gente fez o retorno lá na lagoa agora estamos voltando na mesma avenida, direção à praia o cara é muito massa meu pé vai ajudar a prova, o sol saiu agora, forte mas tô bem agora vai ter uma parte mais indecida, depois chega na orla, só reto pior da prova, já passou pra mim tá show de bola, clima bom, só vai pegar só lá embaixo na praia essa prova é outra prova quando chega na orla chega o vento ali contra também né chegando aqui na orla agora, quilômetro 14 e aí 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 animado demais, 21, primeiro 21 aqui em João Pessoa, eita que massa, aí o seu canal viu último, último quilômetro chegando olha o Manoelzinho aí essa prova eu não ia correr ela nesse percurso só que aí foi o Manoelzinho esse é o carro, estamos juntos aí Marcelão o Manoelzinho me arrumou parabéns hein a inscrição tu é o cara, mochão estamos juntos hein vai lá vai lá só chegar agora a mochada, a bichez em brindas na passarela o Manoelzinho pareceu mais a ponteira do que a corredora que performance terminei a prova vou me dar aqui agora eu tô correndo pra casa pra inteirar os 30 quilômetros do Lonel que eu tô fazendo hoje pegando um desvio aqui pra minha casa é isso aí é isso aí acabei de concluir o Longão ontem 30 quilômetros hoje mais 30 é isso aí você curtiu se inscreve aí no canal dá um like agora descansar bastante a próxima cobertura de prova vai ser lá em Minas Gerais no 100k do Caminho de Rosa valeu